Lá vem ele Gente, tá vendo outro ônibus Porque eu pego o ônibus K Não o número D Aqui os ônibus estão por letras, olha Olha ali, olha o K Gente, olha o intervalo Mas vem, vem, vem Tá recortijando É que eu tô emocionado ainda E é isso gente, espero que tenha gostado E o Gil postou uma foto Morrendo de saudade Do seu relacionamento aqui fora Com o Plênio, que é dentista E é isso gente Comenta aqui o que vocês acharam Dá uma olhadinha nos outros vídeos também Que eu já postei aqui E eu posto coisas a toda hora A todo momento E até a próxima, até daqui a pouco Um grande abraço E aí E aí E aí E aí